E aí, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Uninews. Eu sou o Alexandre e está na hora de se manter informado sobre o que está acontecendo na Univale. De 3 a 7 de dezembro vai acontecer o 20º CIPAT, Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho. Então você, colaborador da universidade, não deixe de participar. E do dia 30 de novembro até o dia 2 de dezembro vai acontecer o 4º Congresso Mineiro de Farmácia, com o tema O mercado farmacêutico está mudando. Você está preparado? E você que estiver interessado em participar, pode se inscrever nesse site aqui. E terminando o nosso programa, vai aqui uma notícia em prol de uma causa muito importante. A Univale está coletando doações para as crianças da tribo Machacali. Eles estão precisando de fraldas descartáveis, lenços umedecidos, amido de milho e talco. E você pode deixar a sua doação na sala das coordenações do Campos 1 e 2. O Uninews fica por aqui. Não se esqueça de curtir as nossas redes sociais. Se você estiver assistindo pelo YouTube, deixe o seu like, que é muito importante pra gente. E até a próxima. Tchau!